Gente, feliz 2016! A gente está muito feliz de estar aqui nesse projeto maravilhoso. E hoje eu venho com uma abordagem muito interessante, que todos nós precisamos nos conscientizar. Então hoje eu vim trazer para vocês a dica do café da manhã saudável, da importância desse café saudável. Hoje a vida está tão atribulada, a gente está com tanto nosso tempo tão tomado, que às vezes a gente sai de casa e toma um cafezinho e vai para a rua e vai para o trabalho. E isso causa um transtorno muito grande na nossa saúde. Segundo os nutricionistas, o café da manhã é a principal refeição do ser humano. A gente precisa estar atento a isso. Acho que no momento que a gente está vivendo, o momento de desafio, o momento Brasil de desafio, o maior investimento que a gente deve fazer é na nossa saúde. Então pequenas mudanças, pequenos detalhes e eu vou explicar o porquê que é tão importante e esse café da manhã, porquê que é tão importante? Então eu vou explicar de uma maneira bem brincalhona para que a gente entenda. Nosso corpo, ele é inteligente, não é verdade? Nosso corpo é perfeito, ele é inteligente. E o que que ele entende? Ele entende que a gente precisa do melhor combustível na primeira hora, que é a hora que a gente acorda. Para que que serve a comida? A comida, ela serve para transformar em energia para a gente viver, não é verdade? Para a gente acordar, acordar bem humorado, feliz, enfrentar nossos desafios sem tirar pedaço da gente. Então, quando você não dá a comida correta para seu corpo na primeira hora, o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que o seu corpo, ao longo do dia, o que que ele vai fazer? Ele vai acumular gordura daquilo que você come, transformar isso em gordura e ir acumulando. Porque ele pensa, bom, fulano, amanhã vai acordar no pique, na pressa, não vai me dar nada. O que que eu vou fazer? Eu vou acumular tudo que ele está comendo hoje em forma de gordura para amanhã, na hora que ele acordar, ele aguentar levantar. E é isso que está acontecendo com a pessoa. E é isso que está acontecendo na nossa sociedade moderna, com as pessoas nesse ritmo. Está todo mundo fazendo uma inversão. Está tomando um café da manhã, ralézinho ou às vezes nem tomando. Depois almoça com muita fome, desequilibra todo o processo e chega a noite, está varado. E ataca a geladeira e vai dormir. E isso tudo está sendo transformado em muita gordura para o seu corpo transformar em energia no dia seguinte para você viver. Porém, essa gordura está em excesso e isso está fazendo com que as pessoas engordem, com que as pessoas adoeçam, com que as pessoas fiquem velhas antes do tempo. Eu vou falar para vocês. Há dez anos atrás, eu tomei essa atitude. Vão fazer dez anos que eu faço um café da manhã saudável. E eu vou te explicar como e o que precisa ter nesse café para que ele seja saudável. Então a primeira coisa que a gente precisa ter no café é uma comunhão de nutrientes. um cafezinho com um pãozinho é muito baixo o nutriente. E a gente precisa ter uma combinação de vários nutrientes ao mesmo tempo. Que é uma combinação de carboidrato saudável. Um carboidrato saudável porque é fibra. A gente precisa ter uma combinação de proteínas e uma combinação de aminoácidos, uma combinação de vitaminas, de minerais. Então tem que haver uma comunhão de alimentos dentro de um mesmo instante. E a gente precisa ter um tempo hábil para que esses nutrientes possam ser processados. E a vida moderna não está deixando isso acontecer. Além de ficar muito caro esse café. O que que acontece? A vida moderna está deixando as pessoas atropeladas na hora da manhã. Então gente, eu há dez anos fiz essa escolha. Vou mostrar uma foto aqui para vocês. Essa foto aqui do meio, eu tinha quarenta e cinco anos. Gente, dia trinta eu faço cinquenta e cinco anos. Eu estou na minha melhor idade. Já com um projeto meu de como será os meus sessenta e cinco. Então é isso que eu peço para vocês. Vamos fazer essa reflexão. E vamos transformar o nosso café no café da manhã saudável. E pergunte-me como. E eu quero aqui agradecer o programa Viva a Vida. Que é um projeto fantástico. Qualquer contato que vocês precisarem de mim está aqui embaixo. Para poder informar a Adriane que café é esse que você toma. E eu vou te explicar tudo como você ficar cada dia mais jovem. E eu vou te explicar quando você fica.